E pra comemorar tem a coleção do verão 2022, todinha com frete grátis pra todo o Brasil. A gente parcela em até 10x sem juros, tem do P ao Plus e corre porque o vestido maravilhoso mais amado, as cores da estação, o que você viu no Instagram e amou, tem tudo na Juno Game Store. Corre do P ao G5, pra todo mundo em 10x sem juros. E o seu pacotinho vai com o cheiro desse estúdio e uma cartinha escrita a mão por mim. A linha de personalizados também tá babado. Corre pro site porque você vai amar. E eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet, pra você. E a Ilha Record tá chegando na sua reta final e ontem a gente conferiu o último desafio de sobrevivência da temporada. Mas logo no começo do programa, a Anne Borges apareceu chorando depois que votou na Mirella durante a votação que aconteceu essa semana. Ela e a Mirella votaram uma na outra. E aí elas escolheram poupar o Dinei, porque elas achavam que a Nádia tinha atacado ele, votado nele. Eu ia no Dinei. Aí a Mirella falou, ela, no caso a Nádia, vai no Dinei. E ela explicou isso chorando muito. Ninguém achou que eu ia blefar, ela disse, a Nádia, na cabine de depoimentos. Porque o que aconteceu? A Nádia blefou falando pras meninas que ia votar no Dinei. E por isso elas não votaram no Dinei. Porque, né, não queriam que ele fosse, queriam poupar ele. Só que a Nádia blefou e, na verdade, acabou votando na Mirella. E aí a Anny Borges também votou na Mirella, porque elas só podiam votar entre si e acabou uma votando na outra. E aí foi tudo por água abaixo. Na cozinha, o Pyong conversou com a Nádia e com a Laura e ele disse que arregou o desafio de sobrevivência contra a Laura e apontou os motivos. Eu respeitei o seu convite, mas eu falei que já cometi esse erro outra vez e eu recusei educadamente. Vai que tens uma armadilha aí, mas eu respeito você como guerreira. Elogiei você e a Mirella. Mas por que o Pyong disse que ele já fez esse erro outra vez? Por que no BBB20 ele pediu pra ir pro Paredão? Porque ele achava que ia vencer e isso não aconteceu. Por isso que ele deu essa arregada. Aí ele disse, né, explicou os motivos dele na ilha. Eu respeitei o seu convite, mas eu falei que já cometi esse erro outra vez. Vai que tem uma armadilha aí e eu respeito você como guerreira e elogiei você e a Mirella. Beleza? Pois é. Mais tarde, no quarto, a Anne perguntou se a Nádia realmente falou a justificativa de voto de coração e ela confirmou. Eu falei de coração porque eu acho você guerreira. Nesse momento, a Nádia viu uma abertura da Mirella e pediu desculpas pra ela. Mirella aceita as desculpas da Nádia e as duas se abraçaram. Desculpa pelo que eu falei, tá certo? Disse ela. Ela tá bom. Desculpa pelas coisas que eu falo. Respondeu a Mirella. A paz selada entre as duas, agora a gente vai falar sobre o desafio de sobrevivência que aconteceu mais tarde. Esse último desafio da temporada exigiu sorte das duas. A produção posicionou 45 caixas presas por cordas. E uma exploradora, por vez, deveria usar uma machadinha pra cortar essas cordas, abrir as caixas e liberar os seus conteúdos. Em 13 delas, haviam letras que formavam a palavra sobrevivente, alguns prêmios em dinheiro e até mesmo punições no jogo. Quem encontrasse a carta do sol, por exemplo, teria a chance de jogar de novo. Já o trovão permitia que o jogador atuasse em prol de seu adversário. A Mirella foi a que mais encontrou as cartas de prêmios em dinheiro, mas metade delas a obrigava a doar a quantia pra sua adversária, no caso, pra Nádia. Ela achou seis das sete placas... Pra Nádia não, pra Laura. Ela achou seis das sete placas de bonificação financeira e no total acumulou nove mil, enquanto a Laura faturou só cinco mil. Na última tacada, a Laura, que foi a campeã do Power Cup 1, tinha duas opções de caixas pra escolher. E ela deu sorte e encontrou a letra que precisava pra completar o painel. Com isso, a Laura retornou à vila e Mirella foi eliminada do programa, indo de novo pra Caverna do Exílio. A Mirella, antes de ir, deixou os mapas dela pra Laura. Ainda durante o programa, a Sabrina Sato revelou os detalhes sobre a semana final da Ilha Record, que tá marcado pro dia nove de setembro. O último dia de exibição do reality será ao vivo e vai mostrar o reencontro dos treze participantes da temporada. Antes disso, uma votação popular será aberta pra decidir qual explorador leva o prêmio de 250 mil pra casa. A próxima semana será especial e decisiva. No sábado, tem a última festa da temporada. Na segunda, teremos uma prova especial, que vai decidir quem serão os grandes finalistas que irão pra ilha atrás do tesouro. Além disso, vamos abrir a votação do público pra definir quem deve levar os 250 mil. A apresentadora também destacou que o público só saberá o resultado final durante a exibição ao vivo do Riarte e revelou que todos os exploradores estarão presentes. No dia nove de setembro, vamos ter a grande final da temporada ao vivo, reunindo todos os treze exploradores pra descobrir quem vai levar o prêmio de 250 mil e quem será o grande campeão da temporada, levando meio milhão de reais. Bom, a gente já sabe que os finalistas que foram pra Ilha do Tesouro é o Pyong e a Anny Borges. E vem comigo que eu vou te contar também todas as fofocas que estão rolando nas redes sociais. Olha só, a Mirella Janis, que participou do Power Couple 5 junto com o Yugi Nier, quem acompanha eu já contei sabe que os dois terminaram o relacionamento, né? O Yugi Nier tem pedido o perdão da Mirella nas redes sociais, falou que ia amar ela, que só agora percebeu quanto ela era incrível. Olha aquele papinho aí furado, que a gente já sabe, né? Vale lembrar que a Mirella terminou com ele por causa das farras, por causa das mentiras, por causa de um monte de coisa aí de boa e lixo, entende? E não foi a primeira vez. Pois muito que bem, minha gente. Ontem, Dona Mirella foi em um culto, e por lá, ela disse que Deus falou com ela. As imagens viralizaram nas redes sociais. Olha só. O meu Deus manda ela para falar comigo, porque eu preciso de uma resposta, eu preciso saber o que eu vou fazer da minha vida, e o meu Deus manda te dizer, leva a resposta, perdoa! O meu Deus está dizendo, essa igreja é pra Boca e da Glória, e eu estou visitando a história dela, eu estou colocando por terra, pedindo para a minha guarda, eu estou movimentando as águas em tempo. Oh! Glória a Deus! Tu veio pra esse culto e tu disse, Deus, se tu usa aquela mulher, usa ela pra falar comigo, porque eu preciso... Que cujo abençoado foi isso! Glória a Deus! Que Deus me adora grandemente pra falar comigo, eu estou me temendo até agora. Eu amei! Agora eu quero onde ela foi, eu vou ir atrás. Pois bem, vocês viram que as imagens, e ali a pastora, tudo mais, fala em perdão, né? Então, acontece que a Boca também foi pro Twitter, e muita gente entendeu que seria uma indireta sobre essa história da Mirella Jenis. Ela lá no Twitter disse o seguinte, quando eu contei pra um pastor que eu estava sendo traída e sendo violentada, ele também disse pra eu perdoar, mas completou, quando eu digo perdoar, não significa que vocês precisam ficar juntos. Perdoe, porque você merece paz. Bom, rendeu. E você? O que que acha? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E olha só esse babado. Quem acompanha eu já contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe que ontem Juliette lançou o seu primeiro EP, que fez o maior sucesso nas redes sociais. Acontece que as músicas dividiram um pouco a opinião, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. O fato da Anitta ter produzido esse EP enquanto a Juliette ainda estava confinada, também, né, dividiu a opinião. Muitas pessoas falaram sobre a Juliette ser uma farsa musical. Eu contei todos os detalhes dessa história no vídeo que saiu mais cedo hoje aqui no canal, às oito e meio da manhã já tinha vídeo e você pode conferir aqui nos cards de informação. Pois é, minha gente, essa amizade de Anitta e Juliette está firme e forte, porque nas redes sociais um internauta debochou de Juliette e a Anitta foi lá e rebateu. Um perfil que tinha tudo para ser um perfil fake disse o seguinte, Deus é mais, gente, parece álbum infantil. A Anitta não ficou quieta e defendeu a amiga. Ah, vá catar coquinho no deserto. Chora. E você, defende as suas amigas assim também? Qual a sua música favorita do EP de Juliette? Me conta aqui porque eu quero saber. E você, o que acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Você me conhece? Eu sou Junogueira e eu estou aqui todos os dias para te contar tintim por tintim de tudo que é assunto nas redes sociais. Vem aí a Fazenda 13 e o assunto completo você só vai encontrar por aqui. É o melhor resumo da internet. Bora se edificar comigo e uniformizado? Corre lá na Junogueira Store, aproveita a promoção e entra na Fazenda na temporada de A Fazenda uniformizado e edificado. Vem comigo porque é babado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.